Música Como é que eu sei quando um pop é original ou quando é bootleg? Porque eu acho que eu tenho, eu tenho cinco lá, mas eu acho que tenho três bootlegs, não tenho certeza. É interessante, porque assim, depende do lugar que você compra. Tem aqueles de feira, que é bem escancarado, que é de plástico, você já vê pela roupagem ali que não é original. Quando você fala de feira, é literalmente feira, não é feira de quadrinhos e afins. Não, não, é de feira a feira mesmo, aquele domingo que você vai lá de manhã comer um pastel, você encontra. Aquele que você vê o Batman e lá tá assim, na caixa dos Vingadores. É, um clássico esse aí. E assim, mas geralmente na internet, você encontra alguns que lembram um pouco mais original. Por exemplo, eu trouxe até um que é bootleg pra mostrar um pouco do exemplo, que é esse aqui do Tartarugas Ninja. O olho dele já é diferente, porque o olho dele não é saltado. Você passa a mão e ele não é saltado. Sim, não é saltado. O do regular, ó, até se você quiser termos de comparação. Não tá saltado, realmente. Mas esses bootleg, bootleg, esse aqui tá muito bem produzido. É, esse é um dos bons, né? Geralmente esses aí vêm da China. Você consegue ver também pela caixa. A caixa é mais fina do que a do pop normal. Embaixo da caixa, geralmente não tem o código. E outro truque também, que não é necessariamente aplicável, é embaixo do pé. Esse aí, ele só vai ter escrito Made in China. No do normal, ele tem o número de série e tudo mais. Se não estiver embaixo do pé, vai estar embaixo da cabeça aqui, ó. Nessa parte da cabeça. E quanto custa esse aqui? Quanto mais barato é que... Depende do... Assim, esses bem feitos você encontra, vai, convertendo a 25, 30 reais. É, esses são baratos. Tem alguns, inclusive, que até se passam por original. Assim, você coloca na prateleira, você nem... Esse daqui, eu acreditaria que era um Funko. Muito bem feito. É, esses já são mais bem feitos, assim. E não tem problema com direitos autorais? A Funko não cai em cima dessa empresa? Como que é? Geralmente, é como pirataria normal, assim, né? Você não consegue nem chegar. Até você achar de onde tá saindo, como está sendo feito, é... Muito bom. Tem uma dor de cabeça aí. E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri